Acabou ainda uma segunda bola, Catali para a insistência, cruzamento tirado, um novo corte dos homens do Spesia. É, mas o bola não vai para muito longe ainda, Romagnoli, o tiro e o golo marca Alessio Romagnoli, de forma surpreendente o central, num remate quase em desespero, com muitas aspas no desespero, de atirar para o fundo da baliza, Alessio Romagnoli, minuto 25 da partida, e Alásio a fazer 2-0. Nova explosão de alegria nas bancadas do Olímpico. Décimo segundo golo na seriada carreira de Alessio Romagnoli. Para a explosão de alegria, central de 27 anos, ex-Milan, que desta forma se estreia a marcar pela Alásio. O que está o Gemat?